Mas vem, mas vem Vem, amor A oresta vamos festejar Na copa de setenta Fazer a rede balançar Vem, amor A oresta vamos festejar Na copa de setenta Fazer a rede balançar Na arte do futebol Ele fez o povo de Irã Com seu talento, então com o inteiro Proce para os brasileiros Ajuda o engenheiro Faz a coração O Botafogo é sua paixão Vem em camisa sete É o nosso coração Fazer a rede balançar O Botafogo é sua paixão Vem em camisa sete É o nosso ferrão E vem, vem Vem, no compasso desse samba A história do menino promissor Canta Santa Marta Canta, caça do cheiro General 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 serviliano Aonde tudo começou De Jair a Jairzinho Em furacão se transformou Vem, amor Vem, amor A oresta vamos festejar Na copa de setenta Fazia a rede balançar Vem, amor Vem, amor Vem, amor A oresta vamos festejar Na copa de setenta Fazia a rede balançar Na arte Na arte Na arte Na arte Ele fez O povo delirar Com seu talento Encantou o mundo inteiro Trouxe para os brasileiros A Júlio de Janeiro Abre a Coração O Botafogo É sua paixão Vem, vem, no camisa sete É o nosso furacão Abre a Coração O Botafogo É sua paixão Vem, vem, no compasso desse samba A história do menino promissor Canta Santa Marta Canta, canta Caça dos filhos General General Sêveiriano Aonde tudo começou Jai, 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 in Ei Furacão Cê transformou Vem, amor Vem, amor A oresta vamos festejar Na copa de setenta Fazia a rede balançar Oi amor, ei amor, na hora esta vamos festejar Na copa de setenta, fazia rei de balança Oh na arte, na arte do futebol Ele fez um copo de rir lá Com seu talento encantou o inteiro Doce para os brasileiros, a dirigir bem Fazia, fazia um oração O Botafogo é sua paixão Bênis Camisa Sete é o nosso furacão Fazia uma oração O Botafogo é sua paixão Bênis Camisa Sete é o nosso furacão Bênis Camisa Sete é o nosso furacão Vamos lá.